Shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Rapaziada no meu canal, se você não me conhece, meu nome é Toguro Hoje é um vídeo específico falando da Z4 Cada transformação que eu fiz nela, eu vim aqui comunicar pra vocês Então se você não quer ver Z4, não quer ver carro, já pula, mas deixa o like antes, né? Então hoje vai ser a troca dos faróis, mano Os faróis que vieram na Z4, ele vem com o farol amarelo, velho Eu não curto particularmente o meu gonzinho quadrado, tá um xenãozinho, top de linha no milha, né? E eu não tô curtindo esse farol amarelo, né? Eu recebi a mensagem aqui da galera do Auto Parts, né? Lantec É uma empresa especializada em trocas de faróis Amarelo pra uma cor diferente, né, velho? Vamos ver o que eles vão aprontar com o Z4 aqui Vou pedir informações pra mostrar pra vocês a diferença Vou estacionar a Z4 aqui, tem a Tiguan Zica aqui, hein, pai? Olha essa Tiguan Nave a Tiguan, hein, pai? Chega Chega Olha o interior da Tiguan, pai O teto Olha isso, pai Tem que curtir o Tiguan Essa Tiguan é zero, pai? É zero, o cara pegou há duas semanas É louco É pra nós colar no fluxo, pai Olha isso Olha o teto Panorâmico Olha, bancão de couro Mas eu ainda prefiro a minha Z4, pai Ainda prefiro a Z4 Chama mais atenção Mais quebrada Olha o teto Esse o dono do carro Vai ver como que é o dono do carro, velho? Nathanael Ei, Nathanael Tá com nós Relógio Mano, olha o teto Puta, o teto abre, velho É, panorâmico Olha aqui a central multimídia Nossa, mano Olha isso Oi, Vultos Patrocina nós com esse carro aqui, velho Olha isso Chama Digital Cockpit Olha o carro top do dia a dia, né? Top Olha isso, olha o teto Agora é o limite dela Caralho, viagó Olha o teto E olha aqui quando desliga o painel O carrinho vem te dar tchau Nossa, olha isso Pesado Olha como tá o farolzão dela amarela Não sei se dá pra ver aí O bagulho amarelo Essa volta dela tá amarelo, olha isso Pô, o BMW tem que ser branquinho, né? Olha isso Bagulho amarelo, pô Tá errado, né? Vamos ver o que eles vão fazer aqui com nós Fala aí, men, explica primeiro aí o que que você faz, né? Beleza Qual é o seu trabalho Tudo bem? Meu nome é Leonardo Sou aqui da Lantec A gente faz personalização de farol E troca de lâmpada no geral, né? Então o Guru veio procurando a gente Porque ele acha muito feio esse Android Ah, zoado, né, velho? Olha isso A gente vai fazer a troca pro Android branco E ele tá reclamando também da cor do xenon Deixa eu ligar aqui o farol E tem o baixo também, não? O alto? É, ele é bi-xenon esse carro, né? Olha, ele é alto e baixo da mesma lâmpada Ah, e aqui não é assim do pingo, não? Nesse aqui, ó Não, isso aqui é um espelho Que ele reflete a lâmpada do Android Isso aí não é assim E ele já vem com o xenonzinho de fábrica? Já vem de fábrica, porém, ó Ele vem com 4.300 Isso que eu tava explicando pro Toguro Esse xenon pra esse farol É a melhor opção que tem Fábrica de Amanda 5 é o que mais ilumina Eu posso trocar Esse carro ali usa a lâmpada D1S Eu posso trocar pra uma D1S de 6.000 Kelvin Fica mais branco Só que perde um pouco do rendimento do farol Então eu não vou mexer nisso não É, ficou que tá Então demorou Deixa só os angels aí Então o que a gente vai fazer? O angel branco Em carna branca Em carna branca Porta-mala, placa, res Porta-mala, placa aqui, ó Porta também, ó Tá vendo que ele ilumina amarelinho, ó Lá na porta Deixar o carro full branco Deixar top Deixar top Deixar a nave top Fala pra galera onde é que fica aqui Como é que fica? Aqui fica na freguesa do Oro A Tukunduva 380 Faz qualquer carro Qualquer carro Pegou o quadrado, vem Tá bem Tudo Vou encher, não é? É isso aí, rapaziada Vamos ver como é que é a parada Epa, serviço completo? Serviço completo Executado com sucesso O que foi? A gente fez uma troca do angel eyes Tirou o amarelinho Colocou o branco Depois a gente liga lá pro CZ Liga lá pra nós ver como é que ficou Trocou, trocou as luzes internas também Não, é assim incomodava Você foda Agora o angel eyes tá Brancão, pai Liga lá o xenon Esse é o xenon original dele também, olha lá O xenon original a gente não mexeu O que eu fiz pra ele A gente fez a regularinha dos faróis Estava muito baixo Isso aí devia te incomodar a noite Não sei O faró não ilumina muito E o alto Esse aqui é o baixo dele, né? Esse é o baixo, olha lá na parede O alto deve ser fudido É xenon também? O alto é xenon Ali é de xenon Mostra lá na parede Olha o foco E aqui a gente chama a regular A gente, olha, dá uma moçada ali, olha Vou montar aqui, olha Aqui a gente chama é... E mexe na mão aí? É luz de estrada A gente pega a mão aí Ele abaixa todo o foco Para pegar a rodovia E ilumina todo o canto aqui da pista Você abre a mão pra quem gosta de acelerar Caralho, é isso aí, pô E faz em qualquer carro Essa parada aí Meu, 99% dos carros, cara 99% dos carros Olha, esse aqui, por exemplo A gente vai desmontar A lâmpada original dela De lanterna é aqui Nesse acrílicozinho A gente vai remover ele E vai fazer uma placa de LED Que eu acender em cima Como se fosse a... Então o farol você faz tudo Relacionado com o farol Tudo, tudo, tudo Pegar um aqui, olha É isso, rapaziada Esse foi o mais um vídeo Falando sobre a troca do farol Tudo que eu fizer na Z4 Vai ser catalogado em um vídeo único Se você ver o título falando Troquei da Z4 Pá, pá, pá E não quiser ver Fidriza no like Diz no comentário É nóis Pode ver que nós vai deixar a Z4 E olha o mano ali Que veio ver a gente Que vai trocar a Z4 no Camaro, pai Particularmente, pai Qual chama mais atenção? Z4 sem teto ou Camaro? Meu, eu prefiro a Z4 Mas é gosto 1x0 1x0 pra nós Z4 Conversível ou Camaro? Z4 2x0 E você, pai? Eu vou no Camaro, mano Camaro para o trânsito Para tudo Vamos ver ele de longe aqui Olha o Camaro Como tá, pai Diz ele que quer trocar, né Na Z4 Fala, ah, mano Vintou as rodas Z4 também chama, hein Z4zão também chama, hein Você é louco aí 2x0 pro Z4 2x0 pra Z4 Você atrapalha a Z4 ou Camaro? Ah, eu prefiro a Z4 Toma, pai É as melhores Não, preferência Mas qual que chama mais atenção? Eu vou deixar a enquete Vou deixar a enquete aí, rapaziada Na verdade O que chama mais atenção é o shape, né Caralho, toma que é de graça Tá bolado, tá bolado, caralho Tá bolado Então é isso, rapaziada Foi mais um vídeozão Falando dessa troca aí Que a gente vai fazer Vamos fazer mais coisas Vamos pintar a Z4 de rosa Vamos deixar ela, sei lá Vamos mexer no escapamento também E é isso Você que tá junto, Fideliza Qual o nome do canal lá, da Z4? Do Camaro? Time Benga Time Benga, bota no YouTube lá Ajuda a molecada a crescer também Finalizando o vídeo É nóis, valeu Valeu Tchau